Corizão Corizão Festa do sol Vida é fazê-los brilhar Ser feliz O teu mundo ali E depois a volta Ser do seu olho Brinquedos De papel machê Corizão Festa do sol Vida é fazê-los Vida é fazê-los Festa do sol Vida é fazê-los Vida é fazê-los Outro ser Luz do querer Vida é fazê-los 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 Tchau, tchau. Tchau.